A Sensação do Momento Pra quem não me dá Então quando será Que a minha vida vai mudar? Hoje mesmo peguei Meu celular, coloquei Número inimigo pra poder falar Sem você saber, disse alô Mas eu não podia nem te responder Disse quem é Eu quis dizer o meu nome pra você saber Eu fiquei chorando ouvindo Tua voz, mas você parou de falar Eu disse amo você Me desliguei Morró na minha Eu só queria às vezes saber Porque quando ama alguém Esse alguém não me ama também Só dou valor pra quem não me dá Então quando será Que a minha vida vai mudar? Hoje mesmo peguei Meu celular, coloquei Número inimigo pra poder falar Sem você saber, disse alô Mas eu não podia nem te responder Disse quem é Eu quis dizer o meu nome pra você saber Eu fiquei chorando ouvindo Tua voz, mas você parou de falar Eu disse amo você Eu disse o meu nome pra você saber Eu disse tchau Eu disse mil e 12 mil euros evening Se treinem às vezes systemic